Seu mal, vivo, vivo, vou no meu lugar, seu amor Chego aos olhos da minha revoada, freio a minha boca, quero acelerar Quero reforrar, vou apreciar e vou cair Chego aos olhos da minha revoada, freio a minha boca, quero acelerar Quero reforrar, vou apreciar e vou cair Chego aos olhos da minha revoada, freio a minha boca, quero acelerar Quero reforrar, vou apreciar e vou cair Chego aos olhos da minha revoada, freio a minha boca, quero acelerar Chego aos olhos da minha revoada, freio a minha revoada Chego aos olhos da minha revoada, freio a minha revoada